Fala aí rapaziada do nosso canal Total Clus 99, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí falando da grande vitória do São Paulo fora de casa contra o Sport 2x0 pelas oitavas de final da Copa do Brasil 2023, os gols da partida marcados pelo Luciano e o Marcos Paulo e o São Paulo aí encaminhando a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. A partida de volta que acontece no Morumbi, o São Paulo pode perder até por um gol de diferença que ainda assim estará classificado e os comentaristas vão debater aí sobre a partida, vão falar sobre o jogo mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do São Paulo, tudo do Tricolor Paulista você encontra aqui no nosso canal Total Clus 99 e nesse vídeo debatendo aí a vitória do Tricolor 2x0 fora de casa sobre o Leão lá na Ilha do Retiro vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta tomou uma pancada aí hein olha eu falei o Brasil inteiro agora eu tenho que falar o mundo acompanha o F90 o mundo só não vê quem não quer é do mundo só não vê quem não quer olha, um abraço Leonardo vamos começar a nossa expansão aqui na sua vida obrigado pelo carinho, pelo reconhecimento da minha figura do Mood queremos que tenha viagem para abraçar os nossos amigos aí em Boston a pergunta é boa eu acho que é muito de comentar a reposição, a escolha do Dorival o Dorival gostou, Dorival? o Dorival tá bom Dorival continua invicto e com ele o time só tomou dois gols um de fora dar é um chutaço do Curitiba e o gol de pênalti do Corinthians Matinho, a gente achando que não ia ganhar ontem é, então vou te falar o negócio eu achei que ia importar mas olha quando tava 11 contra 11 tava equilibrado o esporte foi melhor no primeiro tempo mas aí a culpa não é de São Paulo o cara foi expulso olha o Rafael olha o Rafael aí São Paulo tem goleiro São Paulo tem goleiro São Paulo massacrou quando ficou com um jogador a mais conseguiu aí as mexidas do Dorival foram boas né ele colocou o Luciano aliás, legal que ele colocou primeiro no banco você sentiu o dedo do Dorival ontem no jogo? teve, teve sim ele colocou no banco o Luciano e depois aplicou o Luciano quando o time tava com um a mais em campo e o Marcos Paulo fez um corrupio chama isso? corrupio eu não sei como é que chama esse tipo de lance no futebol ele deu uma não é letra ali sei lá né ele fez um movimento ali meio do Bergkamp né acrobático Bergkamp Bergkamp entendeu a referência? as influências são holandeses né entendeu a referência? então mas a pergunta é muito boa para o seguinte a diretora do São Paulo teve um mérito de acertar muita hipótese que foi justo demitir o Rogério não tal eu acho que até até o momento é claro os jogadores são os mesmos o tipo de jogo do São Paulo é mais ou menos parecido é um time que toca muito a bola às vezes tem dificuldade de ser contundente de fazer gol acabou aproveitando o esporte que querendo ou não é um time da Série B hoje com um a menos para fazer dois gols você falou que tava equilibrado a dificuldade que o São Paulo tem em alguns jogos para fazer o gol ele tem o controle do jogo isso já acontecia muito com o Rogério mas de fato o Dorival melhorou o time defensivamente e recuperou alguns jogadores e o Arboleda agora? o Gabriel Neves o Arboleda vamos ver o que que é ele não sei se é cãibra nem ele direito sabe a leção dele se é cãibra se é muscular e tal mas a diretoria teve um grande acerto o timing de pegar o Dorival e aí eu acho que até é uma espécie de vitória sobre o Corinthians porque o Dorival era o cara que tava ali livre no mercado e tava pipocando quem vai cair primeiro é o Lázaro no Corinthians é o Rogério no São Paulo e o São Paulo tomou a frente e acho que fez uma escolha acertada não só pelos resultados mas pelo clima pelo ambiente o Dorival é um cara mais da paz eu ia te perguntar o que que o Dorival tem que o Rogério Sene não tinha talvez você já explicou ele tem um o pessoal fala assim que o Rogério os caras elogiam muito o treino do Rogério dia a dia só que ele tem uma dificuldade de gestão de vestiário o pessoal costuma falar isso do Rogério então com o Dorival o ambiente é mais calmo é mais pacífico ele lida melhor ele não queima jogador não tira jogador assim e tal então aparentemente o ambiente o clima tá muito mais tranquilo mais ameno e o Rogério tem um peso da personalidade dele mas sobretudo no São Paulo porque no São Paulo ele manda encher a piscina o estacionamento a segurança o Rogério no São Paulo é meio que um presidente ali o presidente o Dorival acho que ele cuida mais só do time entendeu então o Dorival não vai ficar lá com o conselheiro ou resolvendo a manutenção a fisioterapia o DM o Dorival faz o trabalho dele de campo ali com o grupo dele pronto e o Rogério no São Paulo pelo tamanho dele os tentáculos eram gigantescos ali então causa ruído então você vê por exemplo o Muricy ficava meio escanteado então o Muricy ficava meio assim pô o do Rogério deixa ali eu não vou me aproximar muito e a gente já viu fotos recentes depois que o Muricy se recuperou teve mais uma questão de saúde voltou a ficar próximo então o ambiente aparentemente tá mais tranquilo agora só o ambiente não resolve se você não tiver uma organização em campo a gente pode ser maior amigo aqui e jogar não acontecer nada então a defesa tá sendo o ponto forte e tem um jogador aí do São Paulo que já é padrão europeu Beraldo guarda esse nome aí o que tá pra mim já foi o melhor jogador do Majestoso no domingo e você vê elegeram o Roger Guedes não sei quem foi aí melhor do São Paulo do Corinthians Roger Guedes não sei quem foi eu não sei não é o Renato Augusto não vê que ele nem tava jogando quase que elegeram o Renato Augusto sem jogar mas tá bom o Beraldo mais uma partida o Beraldo e a Arboleda juntos o São Paulo só tomou um gol que foi o gol de pênalti do Corinthians hoje hoje Beraldo ou Van Dijk hoje Beraldo fácil até porque eu acompanho o Van Dijk a temporada do Van Dijk não é boa zagueiro que não dá bote espero que ele cale minha boca e que a Holanda enfim vence a Nations League agora daqui as próximas semanas eu mando em casa tem a Nations League obrigação não é mole não ganhar a Nations virou obrigação pra Holanda quem é o melhor zagueiro da Europa hoje quem é o melhor atacante entra nessa Seara nós estamos falando do São Paulo o AQ que é holandês que é do City tá melhor que o Van Dijk ele ou o Beraldo oxe acho nesse momento o AQ o AQ fez acho uma Copa do Mundo né susto o Beraldo seria titular no Flamengo hoje sim o Beraldo só pra quem não acompanha o jogo do São Paulo não conhece o Beraldo tá fazendo uma realidade mais próxima ou tá fazendo piada do Beraldo agora piada não o Beraldo nesse ponto ele é zagueiro lançador ele virou o armador do São Paulo o melhor armador do São Paulo é o zagueiro é sério vê os lances aí ele pega a bola e joga mais pra esquerda e dá aquelas inversões assim tipo Tony Kroos é um misto então de Van Dijk com Tony Kroos o que é que é o zagueiro que lança a bola esse cara é o maior zagueiro da história do planeta então tem potencial mas ele tá bem ele tá bem mesmo essa coisa de lançar ele faz mesmo é que aqui a gente colocou Van Dijk aqui eu não dou as notas do São Paulo na bola de prata mas ó você vai tirar aqui e cutuca esse negócio o Beraldo pode aparecer na seleção do campeonato com revelação muito bom zagueiro nesse momento merece mesmo tá brincando mas é verdade tá jogando muita bola o Beraldo ele é bom jogador muito bom jogador mesmo com a perninha esquerda ali ele consegue armar a equipe do São Paulo fácil é um jogador tranquilo não se apavora em momento algum pega a bola distribui o jogo agora falando sem entrar na brincadeira achei ele muito maduro achei ele muito maduro pra situações que eu já vi ele passando em campo assim então como o Zé gosta muito de dizer tomada de decisão tomada de decisão eu tô gostando bastante também claro que tem a parte da pilha com o Bubu que eu acho que ele tá exagerando não, não tá exagerando pegou ar não tá mais com saudade do Léo Pelé não, viu Beraldo chegou ali depois daquele gol do Santos domingo tem gente até que já não tá tão assim com o Léo Pelé olhando ali quase então tá aí pessoal foi o vídeo da IASPN Brasil todos os créditos direitos autorais e agradecimentos estarei deixando o link na descrição desse vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre a vitória do São Paulo 2x0 sobre o esporte e o Tricolor encaminhando aí a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil 2023 gostou do vídeo? deixa o seu like se inscreva no canal ativa o sininho das notificações forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Total Plus 99 e aí e aí e aí e aí e aí e aí